Posso defender o nazismo na minha redação do Enem? Então, depois de tudo que tem rolado nas redes, me aparece um aluno e resolve defender o nazismo na redação dele. Ah, mas e liberdade de expressão? A expressão não é livre? É, o choro também. Ei, criaturas! Se você tá vivo nas redes sociais, deve ter visto o que rolou com o podcaster Monarque nos últimos dias. Por se autodeclarar um defensor da liberdade restrita, esse moço aí resolveu sugerir a criação de um partido nazista no Brasil e deixou as pessoas dentro e fora da internet em choque. As pessoas não têm direito de ser idiotas? Como se não bastasse, tem aluno por aí achando que também pode defender o nazismo na redação. Como assim? A liberdade de expressão não existe? Existir existe. Mas como a Tabata mesmo pontuou, a sua liberdade de expressão termina quando afeta do outro e o que você faz na Terra tem consequências. Na Terra mesmo. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista... Eu acho que não. Reconhecido pela lei. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão... Mas expressar... Coloca a vida do outro em risco. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. Defender o nazismo em público pode te levar pra prisão. Já na redação, a sua nota também fica restrita. Bora entender isso melhor? Primeiro, vamos relembrar que, segundo o artigo 20 da lei 7.716 de 89 da Constituição Brasileira, é crime a veiculação de símbolos, ornamentos, emblemas, distintivos ou propaganda relacionados ao nazismo, que pode ser agravado se a ocorrência se der por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. Ou seja, em linhas gerais, falas como a do bicicletinha, que são disfarçadas de liberdade de expressão, ferem o direito à vida, à liberdade religiosa e à dignidade da pessoa humana. E aí é preciso entender de uma vez por todas que liberdade de expressão não pode servir pra violar os direitos humanos. Não é à toa que tem um tempão que o Enem pune aqueles candidatos que, por ventura, ferirem os direitos humanos na redação. Se antes isso era motivo pra você zerar a redação, hoje os corretores gostariam muito de zerar, mas não tem mais todo esse poder. Mas, ó, eles têm como te dar um prejuízo enorme mesmo assim. Você sabia que se a sua redação ferir os direitos humanos, de cara você perde 200 pontos? Pode isso, Arnaldo? Pode. E isso tá bem colocadinho lá na cartilha do participante da seguinte maneira. As redações que apresentarem propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos serão penalizadas na competência 5. E tem mais, deverão ser avaliadas no nível 0 da competência 5 as redações que desrespeitarem na proposta de intervenção, de forma explícita e deliberada, os direitos humanos afirmados na Constituição da República Federativa do Brasil. A regra é clara, feriu os direitos humanos, zerou uma competência inteira da redação. E aí, você quer fazer mesmo assim? Que nem eu disse, o choro é livre. Agora, vamos recapitular a pergunta lá do comecinho do vídeo. Posso defender o nazismo na minha redação? Dando uma ditada eu e sendo bem direta? Não pode. Defender o nazismo, além de absurdo, seria defender a retirada de direitos humanos de uma parcela da população e ferir uma série de garantias constitucionais. Infringir os direitos humanos dessa forma seria jogar fora 200 pontos de uma única vez na sua redação e se colocar direto no paredão. E não é isso que você quer, né? Então, quer um conselho? Para de ser doida! Não seja um babaca, nem na redação e muito menos na vida. Beijo e juízo!